Depois de receber o respaldo do poder político e judiciário, Lula desceu a rampa do Palácio do Planalto acompanhado de 23 dos 27 governadores. O presidente Lula recebeu durante toda segunda-feira um forte respaldo do poder político e judiciário, um dia depois de manifestações que ocorreram em Brasília. Durante os atos, manifestantes invadiram as sedes dos três poderes na capital federal. O atual presidente desceu a rampa do Palácio do Planalto ao lado dos 23 dos 27 governadores e caminhou em direção ao Supremo Tribunal Federal. Os governadores Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Jorginho Melo, de Santa Catarina, compareceram ao encontro. Mais cedo, Lula tinha liderado uma declaração conjunta com os presidentes do Senado, da Câmara dos Deputados e do STF. Os titulares dos três poderes fecharam o cerco aos atos, considerados terroristas no comunicado. A condenação às manifestações ganhou apoio em várias cidades, com protestos que eles chamam de indefesa da democracia.